Agora, no G.O. Em Foco, programa Palavra de Fé e Vida, com o Padre José Moreira. Oferecimento, Serra Dourada Supermercado, uma nova onda em economia na cidade. Rua Santos Dumont, Setor Goianinha, antigo Supermercado Marcos e Depósito Palmeiras. A sua reforma ou construção passa por aqui, Rua 11, subindo para a UEG, no Jardim das Oliveiras. Meu querido amigo, minha querida amiga, você é uma pessoa justa, uma pessoa honesta, sincera? Você é uma pessoa que acredita em Deus? Que põe sua confiança na Palavra de Deus? Vejam, hoje, meditando o Salmo 111, vamos perceber que tudo isso é muito importante na nossa vida, na vida de uma pessoa que procura viver retamente. O Salmo nos diz o seguinte, uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para o justo. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias mais. Confiando em Deus, seu coração está seguro, seu coração está tranquilo e nada teme. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez. E crescerão a sua glória e o seu poder. Por isso, meus queridos amigos, minha querida amiga, seja sincero, seja honesto, faça tudo para o bem. E nunca queira realmente lesar a ninguém. Porque a pessoa reta, a pessoa justa, a pessoa generosa, está sempre guiada pelas mãos de Deus. Obrigado pela sua audiência e que você tenha um dia abençoado. Programa Palavra de Fé e Vida Programa Palavra de Fé e Vida Compadre José Moreira Oferecimento Serra Dourada Supermercado Uma nova onda em economia na cidade Rua Santos Dumont Setor Goianinha Antigo Supermercado Marcos E Depósito Palmeiras A sua reforma ou construção Passa por aqui Rua 11 Subindo para UEG No Jardim das Oliveiras A arquiteto A arquiteto Passa por aqui A arquiteto Caçada Someone Uma Smoke Stockere Secada Nie Cons Theresia Hein Home Pai Ai Otra Mas Play